Como é que você tem? Qual é que você tem? Quem aqui tem 2 anos de idade? Leva a mão 3 anos de idade, levou a mão 3 anos de idade, 4 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7, 7 Agora você tem 3, e aí quem é o meu jefe? 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 Bom... Esse é o meu jefe. Esse é o meu jefe. Ele joga carboilha com o teu jefe. Eu sou o meu jefe. Dá... Esse é o Matheus, ele é o João da Capoeira, o outro tecnologo, o próprio violão, o baterismo, tá? Essa daqui é a Maria, a cantora da Sarina, o pai que você ia imaginar. E o João da Capoeira também fez o contexto agora, o que é esse filme? O que que acontece? Nós fazemos parte do livro de oração, o que é o Alô? O que é que conhece agora? Já foi? Pronto. O que é que acontece? Lá, o nosso curso lá, tem muito jovem, tem muito adulto, mas tem muito criança. E o que que acontece? Você, com certeza, você tem que estar mais próximos de Deus, você tem que ficar falando comigo de vocês, nós não vivemos, entendeu? Mas o que que acontece? A gente veio aqui hoje pra fazer uma brincadeira com vocês. Eu tinha vida aqui em Alô, em Portugal, em Portugal, atrás, e eu vi que a gente estava aqui cantando uma musiquinha fora do livro, não é isso? E a gente estava aqui. Pronto. E aí, você tem que trabalhar com eles? É. Como é que acontece? A gente tem que trabalhar com eles? Canto para a senhoraicky? Vamos lá depois, para a senhora, o que você encontra, tá? Canto para a senhorazinha? Canto para a senhora, o que é? Canto para a senhora, o que é? Canto para a senhora, o que é? Banco? Faz. Arrança e atraso. Canto para a senhora, o que é? Pronto. O que que acontece? Quem evitava o final não ficaria mais? Porque é beleza. Pronto. Você ficou até o final? Você viu? Você viu? Você viu quando a obra é tão assim, a gente subiu e tava ficando uma música diferente? Ó, quem aqui motivou no grupo de orações? Quando você assistiu quando eu vi o grupo de orações, você sabia o que tava acontecendo? Eu. Minha gente, quando você olha a língua, é quando você não consegue mais falar as palavras normais que você tá sentindo. Quando você não consegue mais agradecer a vida, eu vou falar com o pau, quer dizer? E o que que acontece? Tem uma música que fala assim, ó. Xandala, candala, riei. Tá perdendo? Vamos lá. Repete com o grupo de um. Xandala, candala, riei. Tá lá. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Tudo bem. Anything that can turn. Tá? Begore, né? Begore? Vamos lá. Vamos lá. Vai pra clipe. Xandala, candala, riei. É, né? Vem. Tinho da régua. Tá bom. Vamos lá. Você vai fazer o seu trabalho? Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.